Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou professora de Biologia. Junto com o professor Lucas, eu vou estar acompanhando vocês na disciplina de Biologia C. E a aula de hoje é a aula 4 sobre os vírus. Então, antes de começar essa aula, eu queria saber o que vocês compreendem dos vírus. O que são os vírus? Então, percebam que nessa imagenzinha ilustrativa dos slides temos um bacteriófago. Então, é um tipo específico de vírus que contamina as bactérias. Mas aí tem aquelas questões, discussões, vírus são, não são vivos, qual que é sua importância e implicação na sociedade. Ainda tem um pouco de discussão, como vocês viram, no conceito de ser vivo lá na aula 1, mas ainda é um termo bem atual. Ainda mais nessa pandemia, em que a gente está enfrentando um vírus. O famoso corona. Primeiro slide até em homenagem a ele. Quais são as características gerais dos vírus? Então, aqui à direita da tela, a gente vai ter exemplos virais. Então, o vírus ebola, o vírus da dengue, o vírus chikungunya. Então, diferentes tipos virais, só que vão ter mesmas características. Então, o que tem de mais importante quando a gente fala das características dos vírus? Primeiramente, eles vão ser piu. Então, sabe? Ah, não pode, eu quero ver nenhum piu. Nesse caso, eu quero ouvir um piu de vocês. Então, é a forma de memorizar que toda a gente viral é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, para ser ativo, ele tem que estar infectando células. Se o vírus está no ambiente ou circundante na corrente sanguínea, ele vai estar latente ou inativo. Não vai estar utilizando nenhuma maquinaria. Então, vai ser praticamente neutro. E os vírus são os principais agentes infecciosos causadores de doenças. Tanto em nós humanos, como animais em geral. Tanto de vertebrados em vertebrados. E plantas. Então, eles estão em todos os lugares contaminando a todos. Aqui é só uma analogia de referência de tamanho. Então, os vírus estão quase como o menor organismo existente e conhecido. Então, aqui em comparação, a gente tem uma hemácia. Ao lado dela, uma bactéria. Ao lado dessa bactéria, a gente tem um exemplo aqui de conjuntos virais. Perceba a comparação de uma bactéria para a comparação do conjunto viral. Então, a gente vai ter aqui diferentes tipos de vírus e seus respectivos tamanhos. Então, percebam que são organismos muito pequenos. Que até é uma propriedade para que eles possam estar infectando as células. Do que é composto um vírus? Então, beleza. Vírus só tem propriedades vivas quando está parasitando as células. Mas do que é composto um vírus? Porque a gente entra nesse debate, é vivo, não é? Como que ele consegue infectar as células? Então, para isso, ele tem um conjunto de características principais que compõem a sua organização. Então, primeiramente, a gente vai ter o ácido nucleico. Então, é basicamente o material genético desse agente infeccioso, que pode ser tanto DNA como RNA. A gente vai ver ao decorrer da aula a diferença desses dois tipos virais e as principais doenças acometidas por cada um deles. Segunda coisa bem importante, todo vírus contém capsídeo. Então, o capsídeo é o que está aqui para a gente em vermelhinho e ele vai ser responsável por proteger o material genético. E além de proteção do material genético, quando esse vírus não possui o item C aqui, que é o envelope, ele vai ter essas proteínas virais especializadas. Ah, daí vocês podem se perguntar, para que de acho servem essas proteínas? São graças a essas proteínas externamente ao vírus que eles conseguem se conectar à célula de interesse. Então, cada tipo viral, como mostra nas imagens anteriores, possui uma configuração e essas proteínas ajudam o vírus a aderir às células e a entrar sem ser reconhecido. Porque automaticamente a gente tem resposta imune e o nosso corpo tende a nos defender contra patógenos. Mas quando ele consegue burlar o sistema de reconhecimento do nosso corpo, eles têm maior chance de entrar em nossas células. E por último, a gente tem aqui o envelope. Então, o envelope, ele vai vir fora do capsídeo, que não mostra nesse esqueminha aqui para vocês, mas eu já mostro. E ele é uma membrana lipoproteica. Lipoproteica. Então, proteínas e lipídios. Vocês não sei se vocês já viram configuração de membrana, mas a nossa membrana plasmática é composta por fosfolipídio, que é uma membrana lipoproteica. Então, algumas vezes os vírus envelopados vão conter essa membrana da célula que ele estava parasitando. Então, ela é decorrente da célula que ele infecta. Uma parte boa de ser um vírus com envelope, no caso, para nós humanos, é que o seguinte, o coronavírus, por exemplo, é um vírus envelopado. Então, ela tem essa membrana lipoproteica. O que acontece? O uso de sabão destrói esse envelope. Então, o vírus perde a propriedade de se aderir às células de interesse quando a gente destrói esse envelope. Porque ao invés dele estar aqui no capsídeo, essas proteínas virais especializadas, elas vão estar no envelope, porque vai ser um envelope que vai ser responsável pela identificação da célula de interesse e adesão. E o que acontece? Por ser um parasita intracelular obrigatório, ele só vai se replicar dentro das células e unicamente nelas. Então, não vamos ter grupos virais se reproduzindo no ambiente ou esparramados pelo corpo. Se ele não estiver na célula de interesse, ele vai estar tranquilo, sem sofrer replicação. Diferença nos formatos de capsídeos. Então, alguns tipos virais são determinados e tem uns formatos bem engraçados. Então, esses capsídeos podem ter várias conformizações. Então, esses helicoidais vão ser um conjuntinho de hélices em volta do material genético. Olha que legal esse icosaédrico. Olha que formatinho bem bonitinho. O meu preferido, particularmente, que é o bacteriófago. Eu sempre penso que ele é tipo um foguete pousando em outro planeta, mas é só um vírus de bactéria, pousando numa bactéria. Mas que mesmo assim é interessante, né? E aqui a gente vai ter diferentes componentes que vão estar atribuindo. Ali aqui do ladinho para vocês, pela minha paixãozinha, uma foto de microscopia eletrônica desses bacteriófagos. E os envelopes? Como são os envelopes virais? Então, olhem que legal isso aqui. Desenhem, fale ou desenhem as características dos vírus envelopados. Eu faria isso na minha prova, mas, né? Então, o envelopinho e o vírus ali. Mas não é bem assim que acontece. Então, do que é composto o envelope? É uma bicamada lipídica com proteínas, em geral, glicoproteínas inseridas. Então, essa parte externa aqui, a membrana, vai começar a agir como zona de percepção e adesão das outras células. E sempre vai prover, como eu comentei anteriormente, da célula hospedeira. Então, as glicoproteínas são codificadas pelos vírus e são os principais antígenos virais. Então, percebam a sacada. A nossa célula possui mecanismos de reconhecer um vírus. Porém, se eu sou um vírus envelopado, eu imito até as proteínas de reconhecimento viral. Então, a partir do momento que eu encosto na minha célula de interesse, ela não me reconhece como estranho, porque eu sou membrana dela, entendeu? Sou um pedacinho encarnado dela ali. Então, ela não vai com todas as medidas de defesa. E um ponto bem interessante também são que alguns vírus, em seus processos metabólicos, vão produzir enzimas virais. Então, o que acontece? Mais uma vez, eles não vão realizar nenhum processo metabólico fora da célula. Ele depende da maquinaria da célula para estar realizando esses processos. E essas enzimas são de extrema importância no processo de infecção. Então, quais são exemplos dessas enzimas? Então, a principal, a mais famosa que a gente conhece é a transcriptase reversa. E ela é responsável pela replicação dos retrovírus. Fiquem calmos, que lá pra frente a gente vai explicar um pouquinho dos retrovírus. Mas, já adianto pra vocês que essa transcriptase reversa está presente no vírus HIV, causador da AIDS. E outra enzima também que eles podem produzir é essa lisozima, que ela atua na perfuração da parede celular bacteriana. Então, quem que vai produzir essa enzima? Os bacteriófagos. E, como eu comentei com vocês, o que é um retrovírus? Qual que é a lógica de um retrovírus? Será que é um vírus retrô? Então, percebam, um vírus normal ou um retrovírus? Na verdade, não. Então, dentro da classificação viral, como eu comentei, eles também podem ser divididos de acordo com o seu material genético. Então, a gente vai ter vírus DNA, que vão ser vírus que vão ter a molécula de DNA, que quando estão infectando células, vão produzir ali a fita de RNA pra decodificar a proteína. Isso vocês vão ver tranquilinhos em síntese proteica com o professor João e um pouquinho com a Maíra. Vocês vão ver bem essa parte detalhada depois. Então, o que que acontece? O DNA sintetiza ali a fita de RNA, que vai decodificar uma proteína. Isso é um vírus DNA. Exemplos de vírus DNA. A gente vai ter o nosso amiguinho bacteriófago, proxivírus, que é o vírus da varíola, herpesvírus. Na aula que vem, a gente vai estudar as doenças virais e preparem-se para herpes. Epadinavírus, que é o vírus da hepatite B e papilomavírus, que é o vírus do HPV, que foi campanha de vacinação em alguns anos atrás. Vocês devem ter pego essa época, ter se vacinar, principalmente as meninas. Já os vírus RNA, o que que vai acontecer? O material genético que eles possuem é o RNA. Então, do RNA, ele só vai sintetizar a linha proteica. Então, ou pra formar novos RNAs, ou pra formar as estruturas pra formar novos vírus. Então, o capsídeo, tudo que ela precisa ali pra produzir novos conjuntos virais. E exemplos de vírus que são RNA. A gente tem o vírus da gripe, que é o vírus influenza. Rabdovírus, que é o vírus da raiva. Em um outro momento, daqui um tempo breve, eu conto o meu período de laboratório, trabalhando com o vírus da raiva pra vacina de PET. Mas, em outro momento, eu conto essa história pra vocês. Fiquem calmo, que a gente vai se ver ainda. A gente tem o filovírus, que é o vírus causador do ebola. O real vírus, causador da encefalite. Flavivírus, da hepatite C. E paramixovírus, deixa eu subir aqui um pouquinho, que é o causador de sarampo e da cachumba. Então, o que que acontece aqui, gente? Como esses retrovírus vão atuar? Então, a gente vai ter esse grupo especial. Então, eu sou um vírus. Um retrovírus é um vírus RNA. Opa! Então, eu sou um vírus RNA. Só que, em vez de eu seguir o caminho lógico de gerar proteínas, eu quero dar uma volta diferente. Então, graças à proteína transcriptase, perdão, a enzima transcriptase reversa, o vírus RNA consegue, em vez de sintetizar uma proteína, gerar uma molécula de DNA. Um pouco louco, né? Então, ainda não se sabe direito quais são os processos que levam a um vírus RNA querer se tornar um vírus DNA, mas tem um pouco a ver com o seu processo infeccioso e, principalmente, no seu ciclo lisogênico. Mas a gente comenta disso mais pra frente. Então, um vírus RNA, em vez de sintetizar proteína, ele passa, então, a uma molécula de DNA. Daí, essa molécula de DNA começa a fazer o processo natural. Então, uma molécula de DNA sintetizando uma fita de RNA que vai sintetizar proteínas. Exemplo, como eu comentei com vocês, o HIV. Aqui tem uma imagenzinha ilustrativa do vírus HIV. Então, percebam, ele tem envelope, ele tem capsídeo e, lá dentro, a gente vai ter o material genético, o RNA, e a enzima transcriptase reversa. Como ocorre a replicação viral? Então, a gente já sabe que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, obrigatoriamente, ele precisa realizar todo o processo metabólico, seja alimentação, replicação, produção de enzimas dentro de uma célula hospedeira. Como que ele vai realizar tal processo? Então, ele precisa, primeiramente, decodificar três funções principais. Então, ele tem que alterar a estrutura e função da célula de interesse, promover replicação do genoma viral e promover a formação de partículas virais. Então, esse primeiro processo é o processo que ele consegue infectar a célula. A replicação do genoma viral é quando ele começa a trabalhar com seu material genético e as partículas virais são os outros componentes necessários para formar a estrutura do vírus. Eu vou subir aqui de novo rapidinho. Olha que imagem legal. Essa imagem é da Fiocruz e ela mostra o momento exato em que um COVID, coronavírus, então SARS-2, infecta ali a sua célula de interesse. Então, o momento exato em que o vírus começa a se aderir e entrar na célula de interesse. Imagem linda, né, gente? E sobre a replicação viral, como ela ocorre? Então, a gente vai ter dois tipos de replicação principal. O ciclo lítico, que é uma infecção produtiva, e o ciclo lisogênico, que é um pouquinho mais paciente, um processo mais latente. O ciclo do ciclo lítico é dividido em cinco etapas principais. Vamos lá. A primeira etapa, a dissorção. Então, o que seria esse processo de dissorção? É o primeiro contato que ele tem com a célula. Então, a partir do momento que o vírus conseguiu se conectar ali com a membrana da célula, pronto. Ele vai ter essa ligação específica e a célula vai permitir a entrada do vírus. No caso do bacteriófago, só entra o material genético, mas alguns tipos virais entram inteiros e depois só trabalham em cima do material genético. E essa ligação é específica. Então, se eu sou um vírus da raiva, eu dificilmente vou infectar ali células pulmonares, porque minhas células de interesse são células nervosas. Então, a principal área de atuação desse vírus é neurônios, principalmente. Parte 2. Então, depois que eu me liguei a célula, a célula já não me acha estranho, consegui me ligar ao receptor da célula. A segunda etapa é conseguir entrar dentro da célula. Então, essa liberação do material genético. Então, diferentes tipos de vírus vão ter entrada de material genético distintos. Como eu comentei, o bacteriófago dá uma agachadinha e libera material genético dentro da célula depois de se conectar a ela. Então, alguns vírus vão injetar material genético, outros vão ser englobados inteiros ou os envelopes vão se fundir com a membrana da célula. Entendido? Processo 3. Então, o que acontece no processo 3? Síntese dos componentes virais. Então, a gente vai ter replicação do material genético, o ácido nucleico e produção do capsídeo. Então, começa todas as proteínas necessárias para formar o capsídeo. Por processo que a gente já conhece, que é replicação, transcrição e tradução. Replicação do material genético, transcrição do RNA de interesse e a tradução em proteínas ou outra estrutura que o vírus necessite. O processo 4, 4, 4, 4, 4, 4, é a maturação. Será que eu já sou um vírus maduro? Não sei, veremos. Então, após a síntese de proteínas e do ácido nucleico, elas vão começar a se unir para formar moléculas maduras. É tipo você e seu amigo juntando dinheiro com o rolê. Então, depois que vocês têm todo o dinheiro, vocês se juntam para ir no destino. No caso do vírus, eles vão ter o material genético já produzido, vão ter as proteínas necessárias para formar novos vírus e vão começar a montar novas partículas virais. Depois que tem um monte de vírus dentro da célula, tudo prontinho, tem o processo 5, que é a liberação. No processo de liberação, tem um acúmulo de vírus no interior da célula, que pode levar à morte celular. Então, quando eles deixam a célula, estão nem aí. Estravasa a célula mesmo, acaba lesionando ela e vão em busca de outras células. Tranquilinho, ciclo lítico? Eu costumo comentar em aula o seguinte, o ciclo lítico é um processo rápido e todos esses processos de infecção viral são importantes. Quando a gente fala do ciclo, dos processos dessa replicação viral, eu costumo comentar o seguinte, que vírus são semelhantes a parentes? Não sei se já receberam parentes em casa, né? Então, o que que acontece? Bate lá o fulano na tua porta com a malinha. Você fala, oh, quanto tempo, entre. Agora, na pandemia, proibido receber parentes. Cada um no seu canto, sua videoconferência, tudo bonitinho, bracinho virtual, tudo joinha. Mas, antes pandemia, ocorria-se visitas de parentes. Então, vem o seu parente do norte, do interior, não sei. Você deixa ele entrar. Entrou na sua casa, o que acontece? Nós, que somos filhos, somos quem sofremos. Por quê? A visita chega, quem perde o quarto? A gente. E, o que que acontece aqui? Esse é o processo normal. Então, a visita chegou, você deixou ela entrar. Então, o processo de absorção, você reconheceu que é um parente. Processo de penetração, você deixou a visita entrar. Processo de síntese dos componentes virais, você já cedeu a sua cama pro parente. Então, você já perdeu a sua cama. Aqui é a minha cama, gente. Então, já perdi a cama pro parente. E, depois, junto com a cama, vem outros componentes. Então, o que acontece? O cara começa a comer da tua comida, você tem que lavar doce pro fulano. Se fica mais de três dias, tem que lavar roupa. E isso começa a causar prejuízo, né? E tudo isso faz com que ele vá acumulando coisas. Então, quando você percebe, o parente tá quase morando na tua casa. E, quando vai embora, algumas vezes acaba acabando com a casa do meu. Tem parente que chega e leva as coisas e, depois que ele vai embora, você percebe que não tem mais. Mas, no caso dos vírus, é um pouco mais grave que, algumas vezes, acaba lesionando mesmo a célula. A célula não resiste. Mas, afim, é só pra final comparativo. Por favor, continuem amando os parentes de vocês. É muito importante nesse momento. Liguem pra videoconferência. Dêem um abracinho virtual. Tudo certo. E aqui tem uma imagem representativa desse ciclo lítico. Então, aqui, de novo, meu amiguinho bacteriófago no processo 1. Qual é o processo 1? 1. Isso mesmo. A dissorção. Então, ele aderiu ali à membrana da célula. Uhul! Aderia à membrana da célula. Segundo o processo, como eu comentei com vocês, ele vai liberar o material genético no interior da célula. Coisa boa, né? Ó, fez... Material genético no interior da célula. Que é o processo de penetração. O processo 3, que é a produção dos componentes virais. Principalmente, ácido nucleico e proteínas. Ele começa, então, a formar os outros componentes. Então, percebam que nessa imagem ilustrativa 3. Ele vai ter o material genético. A haste. O capsídeo. As perninhas. Todos os componentes virais pra, no processo 4. Que é o processo de maturação. Começar a formar todos os bacteriófagos dentro dessa célula. Chega um momento que essa célula fica tão carregada. Ou que o vírus queira sair mesmo. Que ele acaba rompendo com a membrana da célula. Que é o processo 5. Processo de liberação. Quando a membrana da célula é rompida. A célula morre. Não tem como a célula se recuperar desse processo. São bem poucos tipos virais que saem sem lesionar a célula. Sai de boinha ali pela membrana. Geralmente é... Sai mesmo. E depois que saiu, eles buscam infectar novas células. E esse é o ciclo lítico. Geralmente, vírus influenza tem um ciclo assim. Então, ele chega, faz o cálcio, se replica, sai. Infecta muitas células. Já o ciclo lisogênico. O que acontece? Perceba um termo em vermelho aqui. O vírus fica dormente dentro do seu hospedeiro. Mas calma aí. Como que ele vai estar dormente dentro da célula de interesse? O que acontece de diferente nesse ciclo? Então, vamos lá. Ele passa pelo processo 1 de adsorção. Então, ele se conecta à membrana da célula e às proteínas receptoras. Processo 2. Ele entra dentro dessa célula e libera seu material genético. O que acontece de diferente aqui? Por seguinte. Ele não se multiplica ativamente, que é o que aconteceria no processo 3. E ele não destrói a célula hospedeira, porque ele não vai estar se multiplicando. O vírus vai se unir. Olha a sacada do vírus, cara. Ele vai se unir ao DNA. Vai unir seu DNA com o DNA do hospedeiro. Ou seu material genético, material genético do hospedeiro. Então, pensem, cara. O vírus, ele vai aderir à célula. Aderiu à célula. Ele vai liberar o material genético dentro da célula. Mas, em vez de replicar e causar o caos, não. Ele vai com calma. Então, ele vai se infiltrar ali, se aderir ao material genético da célula hospedeira. E, ó. Esse é paciente, sabe? Que ela conquista passo a passo. E toda vez que essa célula hospedeira vai se dividir. Então, a vida da célula continua normalmente. Não interfere nas suas funções metabólicas. Toda vez que a célula hospedeira se dividir. De brinde, ela vai estar multiplicando o material genético do vírus. E não se sabe ao certo como e em quais condições. Mas, sob certas condições, o vírus que antes estava lá quietinho, bem de boa, no material genético da célula hospedeira, pode entrar no ciclo lítico. Ou seja, eu sou um vírus do tipo lisogênico. Meu DNA está lá bem de boa se dividindo com o material genético da célula. E depois, o que acontece? Eu decido que eu quero me reproduzir e largar aquela vida. Cansei de ficar aqui sem fazer nada. Então, ele começa a se replicar. Entra aqui, ó, nesse processo de multiplicação ativa. E começa o processo 3. Então, ele passa para o processo 3 sobre certas condições. Então, ele começa a multiplicar o ácido nucleico. A multiplicar as proteínas necessárias. Para daí entrar no processo de maturação. Para daí a liberação. Daí ele mata a célula. Agora, pense comigo. Se eu sou um vírus bacteriófago. Eu gosto bacteriófago. Vocês perceberam, né? Então, ele aderia à membrana da célula. Liberei meu material genético dentro da célula. Mas, em vez de me replicar feito louco, eu simplesmente fiquei ali escondidinho. Junto com o material genético da célula. Algumas bactérias chegam a se replicar a cada 20 minutos. Então, pensem numa colônia inicial de bactérias já infectada por um vírus que se replica a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos uma bactéria vira duas. Então, em 40 minutos, essas duas viram quatro. Dentro de um dia, se esse amiguinho ficou quietinho, praticamente todas as bactérias vão ter o material genético desse bacteriófago. O que acontece aqui? Se eles entram no ciclo lítico, tem uma gama imensa de células infectadas. E se todas entrarem no ciclo lítico ao mesmo tempo, pronto, acabou com a colônia. Então, vai ser só vírus explodindo para todo lado. Então, é algo bem interessante assim de se tratar. E aqui só tem uma imagenzinha ali, ilustrando esse processo. Então, toda vez que a célula divide, o material genético viral, que é o que está em vermelhinho, vai dividir junto. Que é o que é visto aqui também, só que com cor contrária. Então, o material genético aqui do bacteriófago é azulzinho. Material da bactéria em vermelho. E quando esses dois se fundem, toda vez que a célula dividir, ela vai dividir o genoma viral consigo. Louco, né? Mas é interessante essa parte, eu gosto. E como que a gente se previne de infecções virais? Quais são as vias de entrada dos vírus? É meio louco pensar nisso na atual situação, mas é um ponto interessante também como formas de prevenção. Então, as principais vias de entrada para a penetração do vírus em nós humanos. Então, a gente tem a pele como via de entrada. Então, em caso de picadas de mosquitos, garrapatos ou objetos contaminados, a gente pode estar contraindo o vírus. Pelo trato respiratório. Então, nosso amiguinho atual da pandemia, coronavírus, é um vírus que tem a via de entrada por trato respiratório. E em sessão também ele trata um pouquinho da conjuntiva. Então, a gente pode também contrair coronavírus através da conjuntiva. Por isso que a gente tem que usar máscara. Trato respiratório. Nariz. Boca. Ah, professora, mas a boca, o que tem a ver com o trato respiratório? Tem a conexão nasofaringe. Então, acaba conectando-se tudo junto com o sistema respiratório. Tem vírus que conseguem resistir ao ácido do estômago e infectar o trato gastrointestinal. A gente vai ter vírus que vão usar a via de entrada gênito-urinário. Sabe as doenças sexualmente transmissíveis? Então, essa é a principal via de entrada delas. No caso do HIV, vai possuir essa via de transmissão. E também o HPV é um vírus que pode ter essa via de transmissão. E da conjuntiva, que são geralmente conjuntivites virais, vão infectar principalmente a via de entrada pelos olhos. As infecções virais ainda podem ser de dois tipos. A gente pode ter uma infecção aguda. Então, a pessoa contrai, já tem sintoma, tem um pico super alto de replicação e pronto. Ou a gente pode ter infecções persistentes, onde o vírus persiste, é uma doença crônica que se mantém. Então, temos esses dois exemplos principais. Fiquem tranquilos que eu vou estar retomando esses tipos de infecções na próxima aula, antes da gente entrar nas principais doenças virais. Mudando a câmera de novo, vocês vão ficar bem loucos olhando assim, Ah, onde eu tô? Mas eu tô aqui, gente. Calma. Não saí ainda. Essa aqui, tabelinha, eu acho muito legal, que é a parte da nossa resposta imunológica. Então, além das vias de entrada, a gente tem um sistema imune. Vocês vão ver isso comigo ou com o professor João ao decorrer do ano. Mas a nossa resposta imunológica tem uma grande importância. Então, aqui a gente vai ter vários tipos de resposta imunológica. Então, resposta imune inespecífica, então não se sabe a origem, então quem é, onde a gente só consegue ter processos alerta, então sistemas de alerta do nosso corpo, como febre, inflamação, interferons, célula NK, fagocitose. Tudo ali dizendo qual é o alvo, o efetor dessa ação do nosso corpo. Respostas específicas humoral. Então, células humorais são as que vão produzir anticorpos. Isso a gente vai ver em sistema imune mais pra frente. Então, o que vai acontecer na resposta humoral? Produção realmente de anticorpos, pra tentar englobar e inativar essa partícula viral. Ou sistema complemento, que são um conjunto de enzimas e de partículas, pra tentar conter alguma inflamação. E a gente tem a resposta celular. Então, são os próprios macrófagos tentando englobar aquela partícula estranha. A gente vai ter esse citotóxico, que vão ser responsáveis por eliminar essas células, então localizar as células infectadas por vírus e matar elas. E esse, a CDC, que é a citoxidade que dependem ali do anticorpo. Então, tudo vai ser uma resposta do nosso corpo tentando se proteger de patogenicidades virais. E quais são as... Olha, eu mudando a câmera de novo. Desculpa, gente. Eu prometo cuidar o lugar da câmera na próxima aula. E quais são as nossas barreiras físicas e químicas naturais? Então, a própria pele, que serve como via de entrada, mas como vocês viram no slide anterior, ela tem limitações com picadas, perfurações e cortes, então a gente abre um espaço pra esse patógeno entrar. A gente tem a própria membrana das regiões das mucosas, então do nariz, da boca. São regiões de mucosa. E essa membrana vai ser uma barreira protetiva. Os cílios, tanto dos nossos olhos, protezendo a conjuntiva, tanto os cílios, por exemplo, das nossas células intestinais. Olhem que bonitinho o meu estômago. Quer comer por calia? Quer comer por calia? Tem que cuidar. Ainda mais na quarentena. Tem que cuidar com o que tá comendo, senão daqui a pouco nós estamos... Pior que eu tô comendo um monte também. Enfim, voltando. Então, os cílios, como tem um exemplo desse olhozinho aqui, coloquei olho castanho pra ser generoso com quem não tem olho claro. E os cílios ajudam. É uma proteção, gente. Até a nossa sobrancelha é uma proteção. Então, vejam as pessoas arrancando a sobrancelha, passando um lápis assim, ó, tá acabando com a proteção do teu corpo. Pode ficar mais bonito, mas tá acabando com a proteção do teu corpo. A gente tem o próprio pH ácido, aqui é o do nosso que é lo comer porcaria, que ajuda a eliminar vários tipos virais. Então, a gente acaba por ingerir alguns conjuntos virais. Então, a gente pode estar sujeito a ingerir vários vírus e bactérias, patógenos o tempo todo. Só que a gente tem esse fator pH que acaba eliminando a maioria. Alguns vírus conseguem resistir ao pH estomacal, mas alguns passam. E por incrível que pareça, gente, a ligação das lágrimas no nosso olho auxilia na proteção. Tanto é que quando um cisco entra no nosso olho, a gente tende a lacrimejar mais. Então, a tentativa da região dos olhos é tentar eliminar esse corpo estranho. E, além das nossas barreiras físicas e químicas, o que nós podemos fazer para prevenir infecções virais? Preste atenção. Evitar exposição. É o que todos nós estamos fazendo. Todos em casa, bem bonitinhos, evitando estar exposto ao vírus. Olha que legal. Utilização de desinfetantes antissépticos adequados em casos de surtos. Aqui, amiguinho. Opa! Aqui, amiguinho coronavírus. Então, em caso de surtos, a gente está tendo medidas de lave as mãos, passem álcool em gel, cuidem muito bem da higiene, protejam nariz, boca, olhos. E manter sempre o manejo adequado em ambientes hospitalares. Então, percebam que quem está no corpo de frente do combate do coronavírus são os principais grupos de risco em contrair o coronavírus. Não digo no sentido de que tem maior chance de se contaminar. Então, quando a gente permite uma higiene adequada dos ambientes, seja na sua casa, seja principalmente em ambientes hospitalares que vão tratar direto dos doentes, é necessário, sim, um manejo adequado. Então, por isso, toda a roupa hospitalar, todos os cuidados, para evitar esse contágio. Então, por hoje é só, pessoal. Queria agradecer vocês por estarem assistindo a aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem me escrever lá no Classroom. Eu respondo vocês. E a gente se vê segunda-feira na correção de exercícios, tá? Bom final de semana. Aproveitem, mesmo em casa, sabe? Então, assistam um filmezinho, comam um pouquinho. Deem uma alongada. Uh, exercício. Ai, que dor. Enfim, se cuidem. Um abraço bem apertado. Tô com muita saudade de vocês. E a gente se vê em breve, tá? Força nessa etapa. Qualquer coisa podem contar comigo. Beijo. Tchau. Tchau.